esse vídeo é especial, pois celebra 15 anos, desde o dia que comecei na comunicação foi na manhã do domingo, dia 1º de novembro de 2009 nos corredores da rádio São Francisco, posteriormente também trabalhei na mais nova neste período, nessa trajetória, também estive na assessoria da Aparrend e na Bit.com TV atualmente estou na comunicação da OAB subseção de Caxias do Sul também realizo coberturas online, por meio de transmissões de jogos de juventude, Caxias, Brasil e Foupilha temos cabines próprias no Dracone, no centenário, uma cobertura também especial nas castanheiras além disso, nesse tempo com tantas conquistas, essa temporada há 10 anos também de graduação em jornalismo hoje é um dia muito feliz para mim, na minha carreira no dia 1º de novembro de 2009, no domingo às 7 horas da manhã eu iniciava minha trajetória na comunicação hoje 1º de novembro de 2024, 15 anos trabalhando na comunicação comecei na São Francisco, também com passagens na rádio mais nova naquele período foram 8 anos e 6 meses principalmente como operador foguista, operador, operador de áudio e também da mesa das gravações indo para a produção e também entrando assim no jornalismo posteriormente trabalhei na Aparrende, na assessoria onde estive na liga nacional de handball feminino Bitcom TV também foi uma grande história desde coberturas da festa nacional da uva como toda a implantação de uma grade de programação um feito inédito também realizamos a cobertura do debate com 11 candidatos no primeiro turno uma ampla programação também surgindo a TV Papo a TV Brenar também o basquetebol entre outras detalhes, curiosidades que estão por meio nesse mundo do streaming também contaram a minha história que há 3 anos atuo na comunicação da OAB que é a maior subseção do estado do Rio Grande do Sul uma responsabilidade enorme além de trabalhar na comunicação também tem a questão do podcast, as edições, enfim as várias áreas que atuamos ser multimídia e jornalismo jornalismo que em 2024 completo 10 anos de graduação sim, minha formatura foi há 10 anos pela Unicidade de Caxias do Sul tantas histórias histórias essas que estamos construindo ao longo do percurso também destaque e jamais vou esquecer o que estamos hoje fazendo as coberturas online jornalismo online estamos em todos os jogos da dupla Caju em Caxias do Sul cabine própria tanto no Centenário com Caxias como no Jacone com Juventude também coberturas com o Brasil de Falpilha nas Castanheiras neste ano de 2024 um grande crescimento também nas minhas redes sociais melhor dizendo nos últimos 365 dias aumento em visualização de 184% o tempo de exibição também um aumento de 134% inscritos também um aumento de 139% podemos destacar as coberturas do jornalismo neste período que realizamos como o desfile da festa uva que transmitimos além de materiais especiais além disso destaque claro para a retomada do carnaval de Caxias do Sul outros conteúdos também produzidos nesse período as enchentes que afetaram o estado do Rio Grande do Sul inclusive Caxias do Sul com diversos problemas também debatemos muitas notícias mas muitas notícias mesmo coberturas essas como o Caravaggio Corpus Christi e o pleito municipal de 2024 também temos que destacar isso uma enorme cobertura quase uma centena de conteúdo produzido conteúdos produzidos de forma independente mas também temos que destacar como relatei do esporte além da dupla Caju do Brasil Chalpilha isso mesmo no futebol a dupla Grenal também quando esteve em Caxias do Sul estivemos acompanhando também a Sul-Americana no evento internacional estivemos no Beira Rio em Porto Alegre com acompanhamento do Caxias diante da equipe do Internacional na final do Gauchão o Gentude na Arena também estivemos temos também destacar um outro jogo que acompanhei que foi em Novo Hamburgo no confronto com o Novo Hamburgo e o São Luís além do futebol tem uma variedade o basquete com a equipe do Caxias que nessa quinta-feira 31 de outubro conquistou sua primeira vitória em casa nessa temporada de 2024 2025 diante do Pato um jogo bem equilibrado 81 a 80 também estivemos no futsal com o Caxias na série ouro e também na copa RS fizemos materiais especiais do sul brasileiro de badminton com quatro conteúdos com uma grande repercussão vamos destacar o triatlo também uma etapa em Caxias do Sul além do triatlo acompanhamos o trigésimo rally dos gringos além disso podemos destacar também o rugby o Caxias do Sul voltando aliás melhor dizendo o Serra Gaúcha voltando a modalidade após uma pausa além disso a minha paixão assim pode dizer do atletismo também estive presente em algumas provas então esse é um contexto desses últimos 365 dias mais especificamente nessa temporada de 2024 muito especial muito especial claro esse destaque mais para o lado esportivo conjuntude no gaúchão copa do brasil série A o Caxias também no gaúchão copa do brasil série C a equipe das gurias jaconeiras no gaúchão também brasileiro a equipe feminina do brasil as rubro-verdes tanto na série C como no estadual enfim um grande acompanhamento nessa temporada de 2024 então fica aquele muito obrigado a você que me acompanha são 15 anos de comunicação mas para chegar nesse número foi graças a você pelo suporte e apoio também quis destaque pela OAB com certeza estou atuando há três anos deixamos mais modernas no trabalho da comunicação mais ágil como a criação do podcast os eventos a forma de divulgação então são N trabalhos especiais com certeza mas o meu muito obrigado a você pelo apoio pelo suporte um aumento de visualização conforme os números do google meu canal no youtube Ivan Escaraboto repetindo 184% tempo de divisão um aumento 134% inscritos um aumento de 139% e claro tem minhas outras redes sociais como o instagram o twitter tiktok LinkedIn e quem sabe retornando em breve ao facebook mas sempre fica aquela dica quer me acompanhar as coberturas transmissões materiais especiais canal no youtube então vai lá só para pesquisar por Ivan Escaraboto muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve não sabemos o dia de amanhã mas vamos celebrar hoje este momento obrigado